Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu me chamo Larissa e hoje é um vídeo de Alva King Life Bom gente, hoje na segunda-feira, não totalmente na segunda-feira porque esse vídeo está sendo gravado No domingo mais vai ser gostado, na segunda Hoje a gente vai fazer um vídeo de comemoração aos 14 mil inscritos Aos 10 mil, aos 14 mil, essa é a comemoração, beleza? Mas antes eu vou dizendo seu like e se inscrever no canal Porque se a gente chegar aos 18 mil, eu vou fazer outra festa E essa daqui é uma festa do pijama Como vai funcionar? Eu vou chamar 5 meninas, aí a gente vai estar rolando a festinha do pijama Eu acho que eu fiz um vídeo da festa fantasia, eu acho que eu tinha batido 4 a 5 mil inscritos Mas a gente vai ter 18 mil inscritos, eu vou estar trazendo uma festa muito legal, beleza? Então aqui nos comentários desse vídeo, eu vou estar deixando um comentário fixado E nesse comentário você vai responder que tipo de festa você vai querer aos 18 mil Beleza? Então já vai compartilhando aí pra todo mundo pra gente chegar aos 18 mil Gente, eu decorei essa casa muito bonitinha Eu tô deixando esse patch sem nome, porque eu vou mandar elas decidirem o nome, entendeu? Olha gente, a minha parte preferida da casa foi essa daqui Eu decorei muito bonitinho aqui Vai acontecer várias brincadeiras que eu vou estar fazendo com elas, né? Eu tô com essa roupa, mas eu vou trocar já Gente, eu não sei o que tá acontecendo Que o meu bonequinho, o meu alguém, o meu advogado Que a minha bonequinha não tá saindo música Entendeu? Do meu coisa Então vai ficar sem música mesmo Mas, né? Vamos lá chamar as meninas Então agora eu vou chamar as meninas Eu vou chamar a Unicornia A Ingrid A Gabi A Vini E vamos ver quem chegar, né gente? Eu tô convidando Vamos chamar a minha charala Essa é a Monique Ó, já convidei aqui Vamos ver se vai chegar Vamos ver se tá chegando, né? Porque não é ver convidando Ó, a Unicornia A Gabi Já tudo chegou A Ingrid Vamos mandar mensagem pra elas Pra ver se elas Né, gente Tem o pijama Eu não vou me trocar agora Porque, né? Eu vou esperar elas chegarem aqui E quando elas chegarem Eu volto com vocês Bom, gente A Gabi A Unicornia já chegou Mandar assim uma mensagem pra ela Oi, meninas Bem-vindas A festa Do pijama De comemoração Aos 14k Aqui, gente Ai, meu Deus Falta quem pra chegar aqui? Falta a X Unicornia Uhul Uma mensagem É Essa festa É a Festa do pijama Essa festa É a festa do pijama É Vocês têm pijama? Tem que colocar pijama Tá Vou sim Vou sim Vou sim Eu falo assim Coloquem o pijama Coloquem o pijama O pijama E dar oi Pro pessoal Ah Tá A Gabi Unicornia Ela já tem pijama Então Pijaminha Cadê o pijama da outra, gente? Isso aqui é pijama? Isso é pijama, Ingrid? Vou colocar o pijama, né? Então Eu vou colocar aqui o meu pijaminha E já volto com vocês Bom, gente A Ingrid Ela não tinha pijama Então ela teve que sair Mas, olha A Gabi tem pijama E o mesmo pijama que o meu E a Unicornia Tem um pijama muito fofo de unicórnio Então, agora Eu vou chamar mais três meninas Para estar fazendo parte da festa Beleza? Então, vamos aqui Chamar as aleatórias Chamar a G fofa Vamos chamar aqui A Vini A Letícia BR E a Eduarda Vamos chamar aqui Essas meninas Para ver se elas chegam Entendeu? Então, ela tá muito fofa, a Gabi Gente, a conexão caiu, né? Mas, tudo bem A gente entra novamente Porque aqui onde que eu tô gravando É muito ruim Entendeu? Mas, tudo bom A gente entra de novo Vou entrar aqui E já volto com vocês Beleza? Bom, gente As meninas que estão entrando aqui Elas não tem pijamas, tá? Então, eu tô chamando mais aqui Para ver se tem pijama, gente Porque, afinal, é uma festa de pijama Qual seria a graça do vídeo Da festa sem pijama, né? As que estão aqui Estão de pijamas Então, eu tô chamando mais duas Para ver se tem pijama Beleza? Então, eu já volto Bom, pessoal Eu tô chamando aqui A última menina E, tipo, gente Tem três meninas Com o mesmo pijama Meu Deus Mas, elas mandaram um oi É... A Gê Fofre mandou um oi A Isa mandou um oi A Uni mandou um oi É... Deixa o like no vídeo Se é novo no canal Já se inscreve Deixa o like Isso mesmo Então, vamos esperar Agora, a última menina Chegar Tô mandando o convite Para a Paris Então, a primeira que chegar Vai ser a cuidada Mas, então, vamos lá, né, gente? Porque tô demorando Pra cacete Mas, né? Vamos esperar aqui Entrar uma menina Bom, pessoal É... Vamos lá É... Muita gente Eu convidei vocês Não tinham pijama, gente Mas, então, aqui vai ser Só nós cinco mesmo Então, vamos começar A primeira coisa que nós Vai fazer, gente Vai ser... Tirar foto Brincadeira, gente A primeira coisa que nós Vai fazer Não sei também Não sei Já sei A primeira coisa que nós Pode fazer Assim, ó Falar assim, ó Gente Que nome Vocês Nome Vocês dão Para O meu Cachorro Cachorro, né? É... A festa já tá começando De fútbol Gente, que nome Vocês dão Para o meu cachorro? Estou gravando Estou gravando No... Deixem nos comentários Gente, que nome Vocês dariam, né? É menina? Sim Sim, gente É menina Só precisa achar agora, né? Essa menina aí Essa fêmea Nem sei o nome dela, gente Nem sei Aqui, ó Belinha Ah, gostei Gostei Vou colocar Vou colocar Nossa Tudupang Tudupang Colocar Esse nome Gente Nunca pensei em Belinha Beteca Mel O docinho Melzinha Muito fofinho, gente Eu acho que o Pérola Eu ia te correr Atrás Essa Esse bicho aqui E vou botar O nome dela Então vou colocar aqui, ó É... Mel... Como era, gente? Era Belzinha? Colocar Melzinha Melzinha Melzinha, gente É muito bonitinho Esse nome Prontinho Melzinha Melzinha Então, gente Nós já vai começar aqui, ó Tirando uma fotica Porque, gente Ó Aqui Eu vou tirar algumas fotos Assim, ó Vou assim, ó Meninas Venham acá Pra fazer Pra vir tirar uma foto, né? Gente Vou tirar uma foto Essa foto vai ser A thumbnail Cadê? Tem que ser Uma bem bonita, né? Formidável Linda Não credo Vai ser uma bem bonita, gente Assim, ó Vem Tirar foto Gente Vocês estão com vergonha, é? De vir pra cá Vem, gente Aqui, ó É pra tirar foto Aqui Tá Vem tirar foto Vem tirar algumas fotos Vem, vem Tira foto Vem, vem Vem, tira foto Fazem pose Gabi Você tá na minha frente Gabi Você tá na minha frente Se eu tenho que aparecer na frente Porque eu sou É de pé, tá? É de pé Fala assim, ó É de pé, gente É de pé Gente, se o vídeo ficar sem música É porque Ali O meu lindo Maravilhoso Não tá pegando Entendeu? Venha Venha, Uni Vem, Uni Vendo, Uni Vamos, então, esperar a Uni, né, gente? Fala assim, ó Isa Vem mais Vem Mais Mais pra frente Né? Gente, eu tô muito triste Porque Eu queria muito Convidar Mais uma, né? Mais Isso Vocês tão vendo? Se arrumem aí Fazem uma pose bem bonitinha Meninas Bem bonitinha Ai, meu Deus do céu Vai começar de novo Ela vai sentar Não é pra sentar Não é pra sentar Isso Assim já tá bom Deixa eu vir aqui aproveitar E conseguir pegar Um ângulo bom Beleza, gente Assim já tá bom, né? Vou estar lá no Instagram E vocês aí, meninas E ela vai me seguir Ela Eita Eu não quero filtro nenhum Qual que é filtro? Não, eu quero O normal mesmo Que vem no jogo Beleza, moço? Gente, agora eu vou ter Não Que saco Gente, eu vou tentar aqui Coisar E já volto pra vocês Bom, a gente já arrumei Aqui Vai ser um jogo Que eu vou fazer Que vai ser perguntas Vou assim, ó Gente Senta Pera aí Gente Senta Nesses puffs Senta nesses puffs Aqui Para eu Para eu Ver se vocês Conhecem Conhecem Nossa Conhecem Conhecem Bem o canal Se o vídeo Ficar longo Gente Me desculpe, né? Ah, elas estão Sentadas pra trás Eu vou arrumar aqui Elas estão sentadas Pra trás O que é isso, Larissa? Você bota uma coisa Desordinada Gente, o que é isso Que eu fiz agora? É sentada pra Eu vou tirar um puff, né, gente? Porque tem que tirar um puff Porque Só tem nós Cinco Achei que ia ter seis Aqui, mas Vou arrumar aqui Pra vocês, tá, meninas? Desculpem Por eu ter feito isso, tá? Mil perdões Mil perdões mesmo Gente, eu sei que esse vídeo Vai ficar mais longo lá Do que o Né? Mais normal Só a unicórnia Que é meio atrasadinha, né? Vamos ver Espera aqui Ixi Acho que não vou conhecer muito Porque Praticamente sou nova Uni Tá Então vamos lá Vamos para a primeira pergunta Primeira pergunta Quantos anos Quantos anos Eu tenho? Gente Pra quem sabe Eu tenho onze anos Gente Isso é muito fácil Um monte de gente Me pergunta Quantos anos eu tenho? Vamos ver Onze É A G Fofa Acertou A G Fofa É nova No canal A G Fofa Já acertou Fofa Acertou Um Ponto Peraí Um ponto Para ela Ela foi a primeira A gente a comentar Teve gente A G Fofa Seu estupro Que A G Fofa Muito obrigada Então a G Fofa Então a G Fofa Já está com um ponto A Unicórnio está com um A Gabi Unicórnio está com um E a Isa está com um Segunda pergunta Segunda pergunta É Vamos ver aqui Vamos perguntar uma coisa bem legal Pra elas saberem Vou assim É Nossa gente Qual foi Qual dia Não Qual dia Não Porque as pessoas Não vão lembrar Qual foi Foi O vídeo Que postei Que postei hoje No domingo Domingo Estou perguntando Gente Qual foi O segundo Qual foi o vídeo Que eu postei hoje Né gente No domingo Vamos ver aqui A G Fofa Já está comentando Ela sim A G Fofa Vai sair ganhando Aqui né E gente Quem foi ganhadora Acertou Acertou Peraí querido Acertou G Fofa A G Fofa A G Fofa A G Fofa A gente Acertou Está A G Fofa A G Fofa Está Com Dois pontos Gente Quem conseguir chegar No quarto ponto Primeiro Vai ganhar Um negócio Que eu vou te dar Tá Não sei se É um negócio Bem Paretinho Tá Mas Eu vou te dar Então vamos lá Amanhã não é ruim Não tem problema A terceira perguntinha é Qual foi Qual vídeo Que eu posto Todo sábado Qual vídeo Que eu posto Posto Todo sábado Gente São perguntinhas Muito fáceis Nossa Não foi Censurou Qual vídeo Que eu Posto Todo sábado Ai que raiva Gente Vou tentar escrever Aqui e já volto Bom Já coloquei aqui Qual vídeo Que eu posto Todo sábado Gente Fofa E a Gabi Já estão digitando A Unicórnio Estão digitando Gente A Isa Mendes Não tá digitando Não Isa Porque Vixe Nossa gente Isso aqui é fácil Vocês tem que saber Eu falo A Brisa e Descrisos Errei né Errou Gabi Errou 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 Nossa gente Estava muito fácil Vamos ver A Unicórnio Pra ver o que ela tá digitando Porque ela tá demorando É aquele que você denota Não É Batalha Batalha É batalha de looks É batalha de looks É Erraram essa Então né Vamos ver Aqui a quarta A pergunta Sim A quarta pergunta Pergunta É Assim Vamos ver Qual a quarta pergunta É Vamos ver Quantos Alguma coisa Lá 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 É Eu tenho Não Quantos anos Não Já gravei Já gravei Com Minhas Minha amiga Já gravei Com minha amiga Amiga Sara Tá É uma pergunta Gente Talvez não Talvez sim Qual você acha Eu falo Eu tenho Eu tenho Amnese Sim A Isa Gente A Isa Está com Isa Está Está com Um ponto Nossa Tudo bom E gente Agora nós Vamos ver Você vai dar 20 minutos Bota público Por favor Jefofo Eu não vou Colocar no público Porque eu sei Que já tem Pessoas Tentando Entrar Comigo Entendeu Então Está com Vou falar assim Agora Para As Para Que foi As jefofa Jefofa Irei dar Uma Bom gente Ó Agora Nós iremos Dar os presentes Para as ganhadoras Então Vamos lá É legal Disso Legal Nós iremos Dar Umas Casas Para elas Vamos ver Agora Estúdio Vamos ver Se vai aparecer Alguma coisa Relacionada Estúdio Aqui Gente Eu vou dar Essa casa Para jefofa Vamos ver Se ela Atende Essa casa Se ela tiver Nós dar Uma roupa Então Vamos ver Jefofa É fofa Querida Jefofa Vamos dar Para ela A casa Que eu falei Que ia dar E Para Isa Mendes Eu irei dar Uma blusa De 99 Mas é bonita É Não tinha Ela tinha Je Já te dei Gente Essa festa Foi bem Rapidinha Agora Eu vou dar Da Isa Eu vou Achar uma roupinha Bem bonitinha Aqui Que eu tenha Tá bom Gente Bom gente Eu vou dar Essa blusinha Para a XX Isa Mendes Eu acho Que é assim O nome dela XX Isa Vamos ver Se aqui É ela Gente Então vamos Mudar Noite Pobrinha Mas essa É a Graça Da festa Do pijama Beleza É Aquela De Sim Mas está Ótimo Então foi Isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado Um beijão Então eu falo assim Para elas Gente Vocês que ganharam Que Ganharam Ganharam Não dei Muito Não dei Coisas Caras Porque Gente Vocês vão ver No vídeo Que eu só estava Com um pouquinho De vacões Caras Porque Eu estava Com poucos A vacões Mas então foi isso pessoal Espero que vocês Tenham Gostado Um beijão E tchau